Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinho aí? Hoje eu estou aqui novamente na Brin, uma feira cheia de brinquedos E eu estou aqui com a minha amiguinha Lelê Oi E a gente está aqui no estande da Playmix Pra quem não sabe, o Playmix é esse daqui, ó É um negocinho desse daqui Ele é feito com amido de milho e corante E se alguém colocar na boca não vai ter problema Você molha a planela E aí você passa o Playmix e gruda Você pode construir umas esculturas com ele, ó Tipo essas É No meu caso, eu vou fazer esse bolo Eu vou fazer uma tiarinha A gente está aqui no meu caso, eu vou fazer esse bolo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL